Ser solteiro é bom, mas depende Se não tem sentimento pendente Nem tiver terminado recentemente E eu que cheguei a pensar Que quando te largasse eu ia aproveitar bem mais A gente só quer quando não pode E quando pode não faz Eu tô solteiro, mas eu não tô solteirando Sou fiel sem tá namorando Que livre, leve e solto, o quê? Eu tô é preso, amarrado em você Eu tô solteiro, mas eu não tô solteirando Sou fiel sem tá namorando Que livre, leve e solto, o quê? Eu tô é preso, amarrado em você, sem você Eu tô solteiro, mas eu não tô solteiro